O Vieira e Vieirinha também, o Vieira, olha pra cá, deixa a moça na janela aí, vem pra cá. É eles que vão começar cantando bonita umas palmas pro Vieira e Vieirinha. Tá aí, Vieira e Vieirinha cantando. Por rever a minha terra com grande insatisfação, quando avistei a fazenda, que triste desilusão, já não era mais a mesma, meu Deus, que transformação. Tava tudo diferente quando lá voltei de novo, já não vi mais o meu povo, não era mais meu sertão. Não vi mais a cachoeira, que era uma coisa rara, porque já foi represado o rio das vias para. Na estação da cidade, trem de ferro já nem para. Não vi mais os cabeçais, a lavoura foi coitada, no meio das invernadas, sobrou montes de Coivara. Não vi mais Sinha Maria com seu vestido de renda, nem Pai João vencedor com sua bonita tenda. Não vi mais os carnaviais, também não vi a moenda. O carro silenciou, não gemi mais o cocão, apenas cinco peão, toma conta da fazenda. As colônias tão vazias, já não moram mais ninguém. Aonde era a lavoura, hoje só boiada tem. Os homens, donos da terra, fazem só o que lhe convém. Por causa da ambição, meu sertão morreu aos poucos. Coração desde caboclo, com ele morreu também.